Bem, alterações dentro da necessidade da partida. Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana, aliás, uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Uma equipe que merece, sim, muito respeito, vocês sabem das qualidades da grande maioria dos seus jogadores, jogadores que estão aí em grandes clubes do futebol mundial. E nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição. Bem, é justamente isso que nós estamos avaliando. E eu acredito que, ao longo de todo esse período de preparação que nós tivemos, se tem um fato que chama a atenção positivamente, é que tivemos todo o cuidado possível, o equilíbrio suficiente para que não extrapolássemos, não elevássemos demais a carga, não aconteceram lesões. E isso, para todos nós, chamou muita atenção, porque a própria Alisson está aqui, acompanhou os últimos grupos, quando haviam torneios desse tipo. E, na grande maioria, sempre aconteceram algumas saídas dentro das competições. Até esse momento, graças a Deus, nada aconteceu, justamente por esse cuidado que está existindo. Por isso que alterações irão acontecer, no caso de uma necessidade, ou, basicamente, também, por um motivo tático ou técnico, aí sim. Mas, é fundamental que nós finalizemos aí a competição com todos os jogadores em condições. Bem, eu acho que é uma equipe interessante, 22 jogos de invencibilidade. Isso não se conquista por um acaso. Com certeza tem muito trabalho. É uma equipe com muita mobilidade do meio para frente. Jogadores de muito bom nível. Alguns estão dentro do futebol brasileiro, e todos nós estamos acompanhando já há algum tempo. Sabemos da qualificação dessa equipe. Ao mesmo tempo, nós temos que ter consciência do momento que nós estejamos vivendo, das dificuldades que poderemos ter, porém, encontrando também soluções dentro daquilo que nós temos apresentado. Eu acho que a equipe vem em um processo de evolução a cada momento. É uma evolução gradativa, mas ela vem acontecendo. Isso é um fato muito importante para todos nós. E vamos tentar acelerar esse processo, naturalmente, entendendo que o jogo de amanhã, tecnicamente falando, será um jogo, talvez, com muito mais qualidades, tanto de um lado quanto do outro, podendo ser definida a partida individualmente pelas qualidades que possuem ambas as equipes. Então, é um cuidado até especial. Nós temos que saber que encontraremos dobras de marcações atacando, e precisaremos também dessa condição quando recebê-los no nosso campo defensivo, para que possamos filtrar a maioria das jogadas e que o Alisson trabalhe o menor tempo possível dentro de uma organização que todos nós...